Semana de muita comemoração no automobilismo brasileiro. Esse circuito, um dos mais icônicos do mundo e o mais icônico do Brasil, o circuito de Interlagos, que recebe a segunda etapa da temporada 2021, completou 81 anos. Mas tem muita gente no grid que também está soprando velhinhas essa semana. Vamos comemorar com eles? Bora! Bom, e a semana começou com o aniversário do Átila Abreu. Então, primeiramente, feliz aniversário! Obrigado, eu já ganhei um presentinho aqui das bexigas da Stock Car. Pois é, olha, com cores personalizadas da categoria. E qual que é a sua expectativa para essa corrida, que é uma corrida, enfim, na semana do seu aniversário? Olha, o seu aniversário a gente sempre pede, quando vai cortar o bolinho ali, um algo especial, né? Mas acho que o mais importante de tudo é a gente ter saúde, né? Para poder estar aqui exercendo e fazendo aquilo que a gente gosta da melhor maneira e dar um show para o público que está nos assistindo, nos acompanhando. E a Stock Car que vive esse grande momento, o melhor momento da categoria. Eu já estou há mais de 10 anos na categoria e disparado é o nosso melhor momento, né? Então, aproveitar isso e com a nossa nova equipe aqui tentar, quem sabe, chegar no pódio. Acho que seria um bom resultado já para logo a segunda corrida que a gente está participando. Grid cheio da Stock Car, tem muita gente fazendo aniversário, 32 pilotos. Então, vou passar aqui meu presente e desejar um feliz aniversário também para o Lucas Forresti, que fez logo em seguida a minha faça no dia 10 e ele, se me engano, no dia 12. Então, Lucas, feliz aniversário, a bexiga é sua! Valeu, obrigado, Atila! Valeu, feliz aniversário também, muita saúde aí, muitas vitórias. Lucas Forresti, feliz aniversário para você! Tem um gostinho diferente, cumprir anos, soprar velinhas perto de uma corrida, você fica mais tenso, de repente você não consegue comemorar tanto assim, como é que é? Ah, acho que pode ser uma pressão a mais, né, querer trazer esse troféu para casa como um presente, é a meta. E estou feliz, né, ficando mais velho com saúde, é bom demais. Não são só dois, eu falei que tinha mais gente no grid. Para quem que você manda um feliz aniversário e essas bexigas maravilhosas aí personalizadas? Essas bexigas aqui eu vou mandar para o meu amigo Gimenez, Sérgio Gimenez, parabéns! E já já você vai receber elas aí. Olha, e essa bexiga aqui, essas bexigas, quem te mandou foi teu colega aniversariante também, Lucas Forresti. Então, obrigado Lucas, o aniversário agora é meu, eu só tenho a agradecer, mais um ano de vida, feliz de estar fazendo esse aniversário aqui na pista, né, voltando para estocar, então estou bastante contente, agradeço a todos aí, vamos comer o bolo agora. Ah, tem mais ainda um aniversariante, que é o Alan Kodair, então se você puder deixar o seu bolo aqui por um minuto. É só meu, não é do Kodair esse, né? Não, esse é só seu, imagina. Não, só para saber. Aí você pega e entrega aí para o Kodair. Feliz aniversário, seu velho! E olha só, a gente tem mais um aniversariante, que é o Alan Kodair. Você sabe quem que te mandou esses balões? Sérgio Jimenez, meu, xará, não é xará, né? Quando faz aniversário junto, o que que é? Xará de data! Bom, ele acabou de inventar um termo, é seu aniversário, você tem a licença poética para isso. Como é que é fazer aniversário no grid, fazendo o que você ama na realidade, perto de pessoas que fazem parte da sua vida? Fazendo o que a gente ama, no lugar que eu comecei a correr de carro. Do lado que eu comecei a correr de carro, tinha especial, é um pouco, no mínimo, diferente. E no final de semana ainda especial para a gente, que é um final de semana onde a gente está bem, lideramos o treino, perdemos a pole por 5 milésimos, mas acredito, prefiro acreditar que não perdemos o presente de hoje. Eu posterguei meu presente para amanhã, então vamos ver se a gente consegue o presente maior amanhã. O carro está muito bom, segundo lugar não é de também ficar se lamentando, mas a gente sabe que a gente tem carro para brigar por essa vitória. Valeu!